Senhoras e senhores senadores, os motivos que levaram o Procurador-Geral da República a questionar a constitucionalidade dessa lei foram os mesmos que me fizeram votar contrariamente a esta matéria neste mesmo plenário. O primeiro motivo diz respeito à constitucionalidade da medida provisória que chegou ao Senado Federal. Muito temos combatido o excesso do envio dessas medidas provisórias pelo Poder Executivo, senador Mozarildo, o curto prazo que é concedido para que nos dediquemos à discussão dessas matérias e à inclusão de assuntos diversos, misturados, coisas completamente diferentes, num mesmo assunto. A medida provisória 527 foi um exemplo típico das falhas deste poderoso instrumento usado pelo Poder Executivo. Enviada ao Congresso Nacional pela Presidência da República, no dia 18 de março, tratava inicialmente de promover a criação da Secretaria Nacional de Aviação Civil e fazer modificações na ANAC e também na Infraero. Mas durante a tramitação dessa medida provisória na Câmara dos Deputados, foi incluída, na mesma medida provisória, a criação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, chamado RDC, para as obras da Copa do Mundo de 2014 e também das Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro. Competente e responsavelmente, o procurador Roberto Gurgel afirma que a inclusão de matéria estranha a tratada na medida provisória viola o devido processo legislativo e o princípio da separação dos poderes, já que as medidas provisórias são de iniciativa exclusiva da Presidenta da República. Mas esse é apenas um dos motivos elencados pelo procurador para denunciar a inconstitucionalidade dessa lei. Os motivos que tratam dos riscos ao erário são, da mesma forma, muito contundentes. Ao longo dessa ação direta de inconstitucionalidade, que tem 35 páginas, o procurador-geral afirma que os dispositivos da Lei 12.462 de 2011, que tratam do RDC, ou Regime Diferenciado de Contratações, são inconstitucionais porque ferem os balizamentos que necessariamente devem ser observados pelas normas infraconstitucionais que regulam as licitações e os contratos administrativos no país. No texto, o procurador Gurgel lembra que, de acordo com o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Segundo ele, essa regra é infringida pela Lei 12.462 deste ano, porque a norma não fixa parâmetros mínimos para identificar as obras, os serviços e as compras que deverão ser realizadas por meio do RDC. Ou seja, a lei não estabelece os parâmetros que tornam uma obra necessária aos eventos. Afinal de contas, o que é uma obra da Copa? O Brasil possui inúmeras deficiências logísticas que precisam ser sanadas, independente da realização de eventos dessa natureza e também dessa envergadura. Não podemos esquecer que a Copa do Mundo, FIFA e os Jogos Olímpicos terão a duração de um mês cada um, enquanto as obras serão utilizadas por todos os brasileiros durante décadas.